e aí galerinha do youtube beleza aqui quem fala é matheus chaves e com vocês e não para falar sobre isso nenhum suplemento nem nenhum boxe hoje eu tô aqui pra falar porque um vídeo meu do zma você vai clicar aqui ele vai você vai ver se que esse vídeo do zma eu falei que no ano de 2013 eu votaria com falando mais sobre suplementos e tal queria mais ter mais aparições minhas e não só um box só que hoje eu tô aqui pra pedir pra vocês e algumas dicas sobre o que vocês querem que eu fale sobre qual suplemento o que sobre algum tipo de treino algum alguma coisa relacionada à academia que vocês querem que eu fale porque a gente faz os vídeos mas não sabe ao certo se é isso que o pessoal tá querendo entendeu porque o que me interessa eu quero ter a satisfação de vocês então eu tô pedindo vocês aqui para que vocês deixem nos comentários ou então curta minha minha página vou colocar minha página aqui debaixo é curta minha página e coloquem lá o qual assunto vocês querem para os próximos vídeos e eu irei pesquisar procurar irei passar a vocês vocês quiserem algum algum suplemento como eu fiz como eu fiz do zma ou outros unboxings daqui uns dia tá chegando aí eu vai fazer vou fazer outros unboxings pra vocês e então é isso eu quero a satisfação de vocês e quero que estou pedindo a vocês que me ajudem me dê idéias sobre o que fazer entendeu sobre o que eu irei colocar no canal porque pra você pra pra vocês estar satisfeitos tem que fazer alguma coisa que vocês queiram queiram então me ajudem aí coloquem nos comentários o que vocês querem que eu fale entendeu alguns alguns temas alguns tipos de suplemento termogênico pré-treino coisas assim entendeu e eu irei passar a vocês aqui forma de vídeo então no mais é isso aí galera peço a vocês que se não é inscrito inscreva no meu canal olhe ou vejam meus outros vídeos se gostou da joinha se quiser deixar no comentário comente eu comente eu que quiser eu respondo entendeu e é isso aí galera no mais é espero os comentários de vocês pra fazer os vídeos para ajudarem para ajudar a todo mundo né então é isso aí galera valeu